Abre a porta, mas isso é puro A pequena hora, quando estou empisando A minha cabeça, mas isso é puro Para essa roupa, não cura Venha ao meu lado, vai ficar pelado Enferme a checa, para essa roupa, não cura Venha ao meu lado, vai ficar pelado A quebra, com o meu lado, vai ficar pelado